A articulação do tornozelo é constituída pela fíbula, pela tíbia e pelo talos, que se conecta com os demais ossos do pé. Esses ossos são unidos por ligamentos que promovem estabilização e movimento biomecanicamente ordenado. Eventualmente, uma torção lateral em inversão promove dano à estrutura tecidual desses ligamentos. A torção de inversão afeta mais frequentemente o ligamento talofibular anterior. A torção de inversão afeta mais frequentemente o ligamento talofibular anterior.